O outdoor e fapa do meu nome É o GM no beat Emplacando mais um O outdoor e fapa do meu nome 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 Fapa do meu nome O outdoor e fapa do meu nome O outdoor e fapa do meu nome 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 aí eu tenho que gastar esse dia com ele, esse dia com o nosso quadro dourado aí, fora a médica né, que a Nathalie teve que pagar Tomou na molotov Tomou na molotov Vem, 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 vamos lutear Tomou na ultima pista de lado Tomou Caralho, o cara pegou alguma coisa aí, fez trocar todos os trem Olha lá Que isso manda, que isso Aí sim manda, valeu O Landa falou pra Ciclona Você, o loot do cara não tem? O outro aqui? O loot do cara aqui não tem mano? Hit? Não sei, não vê Aqui o outro aqui ó Voltei a jogar com a minha beireu antiga, salve Carlão Bora Bora Mas já tem Tem cara linda Beleza O cara tá de cara aqui, eu acho Mozinho também Todo mundo de Mozinho Tem cara Tem cara. Tem cara aqui, vamos senta pro carro É o que o Lucas Graças seu sentaأ CAMERIL É, o que tem Essa aqui é a que conta kill Sovo, salve a Nathalieza Obrigado anna Luiz Fica aí, fica aí. Nossa, tô cego, hein? Não, cara, não. O carro tá na frente. O carro tá na frente, pô. Ah, pera. Vamos, Lucas. Vamos jogar nós dois, Lucas? Vamos jogar esses caras aleatórios, hein? Puxa um cabo de rede lá da SOS. Tem que puxar, mano. Ei, Ricardo. Velho, tô com dor de cabeça, mano. Bora, Lucas. Bora, bora. Quando eu morava em Rio Brilhante, não tinha esses problemas, pô. Nem precisava apagar a internet, não sabia nem o que era isso. Só tamo, direto na conta lá, descontava, pronto. Que isso, ó, Amanda, velho. E aí, rapaziada? E é verdade mesmo, ó. A Amanda aqui, eu não sei se dá pra... Deixa eu desativar o... O chroma aqui, ó. Ó, rapidinho aqui, ó. Desliga aqui, ó. Acho que vai dar pra ver, ó. Transcerência... Não foca. Não foca. Transcerência recebida aí, quarentão da Amanda, hein, ó. Pra gente pagar a internet, filho. Valeu. Amanda tem dinheiro, tá, rapaziada? Tá, rapaziada. Não é fácil, não, mano. Amanda... Baixa o volume aí, Lucas. Amanda... Amanda tem dinheiro. Tá com a live aberta aí, o quê? Tá dando eco tua voz aí. Amanda é... Amanda é gerente da... Sorveteria, tá? Por isso que a Amanda tem... Ganha bem, tá? Bora, o Leste Crenildo. Salve, salve, rapaziada. Seis pessoas assistindo a live, hein, mano. Não esquece de deixar o like aí, rapaziada. Baixa um pouquinho o volume aí, Lucas, da live. Rapaziada. Seis pessoas assistindo a live, hein, mano. Não esquece de deixar o like aí, rapaziada. Baixa um pouquinho o volume aí, Lucas, da live. Bora ler, Nilda. Cadê o Carlão? Carlão, tá aí, Carlão? Tá aí, Carlão. Ué. Quem é Carlão? Verdade, mano, é verdade. É o Carlão, pô. Por que que eu não consigo mandar mensagem? Ah, Nando. Vou colocar aqui, time. Que isso, Cauê? Pra ajudar a pagar a net. Valeu, valeu, Cauê. Tamo junto, brigadão, mano. Pra ajudar a pagar a net. Vou puxar, vou puxar, Carlão. Pera aí. Ué, vocês não estão conseguindo entrar aqui não, Carlão? Não estão conseguindo entrar aqui em cima não? Aí, pô. Você não vai não, o Lenildo? Ô, Lenildo, você não vai não? Ué. Para de ficar movendo o Lenildo aí, ô Lucas. Não fui eu! Oi! Tá saindo nada, cara. Você vai não, Lenildo? Ué. Basta o volume da live, Lucas. É que o celular não dá. É que o celular não dá. É que o celular não dá. Não tem botão. Não dá pra abaixar. Por que que tá assim? Por que que tá assim a tua voz? Ah, você tá falando no jogo, pô. Para de falar no jogo. Então, bora, bora, vamos começar aí. Eu tenho que fazer umas missão, pô. Para subir o coisa. Desce na sala aí embaixo, não consigo falar. Ué. Pera aí, Lenildo. Já vou descer aí, calma aí. Deixa eu entrar aqui na partida aqui. O que tá acontecendo, Lenildo? Alguém mutou minha voz na sala aí de cima, velho. Eu não consigo falar ali em cima. Quando passa lá, já muta. Oxi. Que jeito. Não sei. Depois, quando você entrar lá, eu vou ver. Alô? 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 E era pra ter colocado só nós três, pô. Entrou um cara aí, né? Vai ter que falar no jogo. Valeu, Amanda. Tamo junto. Valeu, Amanda. Vai lá. Bom trabalho. Brigadão. Vai ter que postar o comprovante de pagamento da NET. Vai ter que postar o comprovante de pagamento da NET. KKKK. Verdade. Verdade. Eu vou postar. Vou pagar agora, porque... Senão amanhã... Amanhã não, né? Eu acho que meia-noite. Acho que meia-noite corta. Na hora que corta, eles só vão liberar só... Tipo, na hora que eles... Abrir a loja lá daí. E daí tem que mandar... Tem que pagar e mandar o comprovante pra eles. Que eu vou pagar no Pix. Eu já vou fazer isso já. Já vou... Apagar o trem aqui já, velho. Ah, aí a Nathalie mandou eu ir no mercado buscar bicarbonato de sódio, mano. Eu fiquei rodando três sessões assim, ó. Três... E não achava o negócio, velho. Onde caiu? Onde eu fiz lá? Não achava o negócio. Daí a sessão que tava, eu nem tinha passado lá. Eu nem sabia. Aí eu fui lá. Moça, onde tem bicarbonato de sódio? Daí ela... Ah, é aqui, ó. E tipo, eu só virei assim e já tava lá o negócio, velho. Eu fiquei um tempão. Pesquisei até na internet como que era o saquinho do bagulho, velho. Eu nem sabia, velho. Viagem da pega, mano. Bora usar a raia, hein, rapaziada? Ximari, a Nathalie. A Nathalie mandando mensagem... É áudio aqui de 26 minutos, mano. Olha, ô, segundo. Ximari, dois áudio ainda ela mandou, tá? Minha neta é de boa aqui. Eu não tô conseguindo assistir. Ué, como assim? O Cauê também tá falando aí, velho. Eu não tava rodando a live. Ai, tá calor, velho. Tem que ligar o vento, hein. Cai aqui, ó. Mais perto aqui, ó. Predinho. Eita, deixa eu voltar. Tem um squad aí. Um squad não, é. Um squad. Tem um squad vindo aqui com nós? Tá caindo aí. Não, pô. Ah, tá. Ele tá indo pro seu lado aí. É só você cair mais pra cá, pô. Não precisa ser... Pode ser, pode ser. Aí, cão. O cara no posto. O cara no posto de gasolina aí. Cuidado aí, Carlão. O cara caiu com você. Ih, F, Carlão. Ah, o cara finalizou, mano. O cara correndo. Ah, esse cara, velho. Na linha mesmo, lixo. Tá solo. Ah, porra. Esse cara, velho. Tchau. E aí, Lux, hein? Não, olha pro lado, pô. Não sei, eu não gosto, velho. Então, não pega, pô. Vai, vai caçar outra. Tá bom, ué. Porque é aquela jogada que eu fiz hoje, pô. Eu tive que dar uma saída aqui. Rapidinho. Já voltei. Beleza, pô. Vai lá. Ah, falei no jogo aí. Não, já resolvei. Já resolvei, já. Ô, louco. Rápido. Os caras derrubaram eu. Já volto. Então, ué. E aí, Uma área. É o Sparking. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, O que é esse cara com o tracinho do cara? Passar essa... Esse... A McLaren chegou perto, mano. A FPS caiu para 63. É o todo mundo indo para cima, véi. Vou sair de perto desse trem aqui, véi. É louco. Salve... Salve, salve, Calixto! A FPS caiu para caralho, hein? Cai, mano. E todo mundo vai para cima da McLaren. E todo mundo sobe em cima. Cai para porra. Olha só de olhar ali, véi. 77. Eu estou no meio aqui com 70 FPS. Caralho. Você é maluco. Vou ficar aqui dentro aqui de boca. Pode espalmar o carro aqui agora, é? Como assim? É, ele fica aí no lobby. É a McLaren, mano. Ah, fica aí mesmo agora, né? É, fica ali agora. Aí o pessoal pega. O primeiro que chegar lá, pega, né? Caralho. O que tiver daí. Eu vou seguir o verde aqui, ó. Oi, sim, mano. Valeu, mano. Tamo junto. Valeu, valeu, Calixto. A hora. Ah, e o que é esse círculo azul que fica no mapa aí, mano? Tipo, uma zona assim, sei lá. É onde tem as armas dos outros mapas. Tipo, QBZ, QBU, que não tem aqui nesse mapa, em outros lugares, tem ali. Entendeu? Pode crer. Deixa eu fazer assim, ó. 86, 45. Não. Pelo menos um squad vai cair com nós aqui, mano. O jogo atualiza, atualiza. E falta só um detalhe pra ficar melhor, cara. O reviverzinho, amigo, da partida que foi finalizado, cara. Seria muito bom. Ah, ia ser louco, hein? Ou pegasse, tipo, o cartãozinho dele e fosse pra algum lugar aí pra reviver, né? É, tipo, o cara não ficar o tempo todo esperando, dois, três, cara, terminar uma partida. É, ia ser da hora pra caralho. Aqui pra esquerda só tem nós, né? É isso aí, meu mano, Calixto. Valeu, mano. Tá assistindo a live aí, mano. Tamo junto. Pode dar uma amassada aqui nos... Não vou chamar os caras de novo porque os caras matam, né, velho? Os caras matam eu aí, pô. Esse cara não tem lente, cara. A rainha é esbagaçando. Ah... Oba... Oba, beleza, né? Mano... Mano, antigamente eu podia escolher o mapa, pô. Só que daí... Eu acho que começou a entrar bastante mapa e os caras não queriam jogar os outros. Só ficavam jogando os mapas antigos. Tipo, Herangel e Miramar não jogavam os outros. Nossa, eu quero que eu achava uma Glock, hein? Glock, meu cara. É. A Glock aqui, sabia não? Não, sabia, pô. Daí os caras... Aí os caras colocaram pra não escolher mais os mapas. Tinha como escolher até o servidor que você ia jogar, pô. Sem precisar você colocar no ping e essas outras coisas aí. Só que você ia jogar lagar, né? O ping é alto daí. Tá lá no prédio lá, velho. Ô, Lucas, que foi que você tá quieto, hein, Lucas? Beleza, mano. Tamo junto. Valeu, pô lá na live e deixar seu like. Tamo junto. Obrigadão, mano. Lucas? Quer ver o barulho da Glock? PC barrajada. Ela é boa? E alguém tá mortinho. Cara, close comigo aqui, se alguém puder ver aqui. Vem fora aí. Eu não morrer aqui, porque o cara tava ali por cima do prédio. Só precisa de mais um golinho de bala só, eu já vou. Cara, que graxa. O cara de nossa esquerda, que graxa. Peguei nada. Era pra cá, Tenente. Deixa eu pegar uma chave secreta. Que porra que é essa aí, mano? Tem um... Tem uma casinha que você abre ela e tem bastante coisa lá dentro. E onde que fica? Ixi, mano, eu nem sei onde fica essa estranha. Onde tava o cara? Onde tava o cara? Onde tava o inimigo por aqui, assim? Os passarinhos ali, velho. Nossa, tá doente demais minha cabeça, velho. Cara, hein? Cara, hein? O cara no topo aqui do prédio aqui Marca o prédio aí Morre não, pô Precua Onde que ele tá, Lucas? Vai, Tenente, mata o cara Aí, olha lá, Tenente Ah, não Ah, não, eu finalizava Fazer uma gaia lá pra finalizar Duas lá, eu não acertei não Ah, não, véi Vou rujar, vou rujar, Tenente, pô Vou rujar Tá copiando o Nick, pô, bora, bora Pegando o P, tô pegando F, Tenente Finalizou, véi Não, matei Oh, oh L, M, S, Alice Finalizou 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 Vou finalizar o cara, cair pra outro, ó Oh, L, M, S Finalizou eu aqui Onde que ele tava? Pegou na da graxa Onde que ele tá, cair? Tô com um ziquit, véi Tô com um ziquit pra todo mundo Quando todo mundo voltar do Golag Mas tem um cara aí que eu quero matar ainda Tem um ziquit de bala Tá em cima, parece Deixa eu largar um ziquit aqui Vou pegar mais munição Caraca, me derrubou Ah, deixa eu ver Ah, deixa eu ver Solta aí Uns minutos Sério, o cara quitou, o verde Muito burro É teu primo, Lucas Sobrinho Então, bora, bora, bora Deixa eu... Deixa eu apagar a net aqui logo Antes que não... De problema Ah, jura, Gabi Tem duas horas aqui Um, dois, quatro Que isso, Santos? Que isso, véi Tá, pega Vai bugar o bot da estrela E aí Deixa eu deixar um carro aqui no azar Uau Já tô feliz, hein? E aí 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 1999 1999 999999 1999 1999 1999 1999 Eita porra Eu achei que ele ia falar 99999 Mas não mano ele falou o número inteiro Caralho Caralho Que louco, mano. Que louco, mano. Valeu, mano. Valeu, mano. Temos 300 estrelinhas aí. Tamo junto, mano. Obrigadão, velho. Caralho, velho. Vem, não. F Lucas. Não tinha ninguém, né? F Lucas. E o Lucas morreu no Golag, velho. Ah, não, Lucas. É, o Carlão. Ah, não tem ninguém aqui. Não, ele falou que não sabia. Não sei não, ele falou. Atira o corpo dos caras. Lá... Queria tirar uma dúvida. Ah, tá. Lá é assim também. Eita, amigo. Do nada surgiu uma pedra. Lá é assim também? O bot lá fala inteiro também? Mas não vai jogar. Beleza, Lucas. Outra hora nós jogamos mais, então. Beleza? Beleza, Lucas? Lucas? Lucas! Ficou triste, velho. Coitado, Lucas. Ah, eu vou fazer um desprender. É verdade, Lucas. Ah, tá, Lucas. Só que lá é mais bizarrão. Tô falando meu ping aqui, mano. Beleza, pô. Tô chegando aí. Você já, você viu a McLaren no, no pub antes? Só quem tem dinheiro, tá? De compra a McLaren Vamos nessas casas bem aqui, não Que susto, véi Eita porra É esse grita aí, véi É teu filho, Cardão? Dá pra ouvir, tem aí? Deu pra ouvir, véi Deu um gritão alto da fega, véi Caralho Ele tá longe, tá uns Uns oito metros É doido, é véi Foi alto, hein Tirar aqui um mais esse retorno Ali embaixo, eu preciso dar uma luteada ali Da onde? Ali na casa ali? Tá desligado, véi Pode ter alguém lá, duro, lá Tá livre Deixa eu tomar uns biricutico aqui, véi Maclaren, é Pô, deu uma McLaren agora Vocês estão andando Do grito, véi Do gritozinho É doido Você precisa de kit, véi Tô com nove Ah, você tá sem mochila, né? Tá acabando nada aqui nessa porra Achei uma aqui já Boa, boa Coitado do Lux aí, morreu no Golag, véi Droga é foda Acaba sair andando É Ó, tem um M24 aqui, se você quiser pegar M4 Bundinha da Bolete agora Bolete? Tem um aqui, ó Tá dor Nossa, Anderson Tô com uma dor de cabeça, véi Do céu Tô com Com a sinusite atacada Mano, tá doendo assim, ó Aqui, assim, ó Nossa Nossa, tá doendo demais, véi Tomei um remédio pra dor de cabeça, mas Já passou Já Eu acho que o efeito Tá começando a doer de novo Já Achar uma mirazinha aí Quartezinho de ano Tô aceitando, viu? Beleza Beleza Mochila 2 aqui, se você tiver Só com mochila 1 Já tô mochila aí, ó Ah, beleza Rajada Vou Depois no lobby Eu vou te mostrar Se você ficar aí até a próxima Eu vou te mostrar no lobby A McLaren fica no lobby lá Velho, eu transferi o dinheiro aqui, véi Como é que eu vou pagar a internet? Não caiu ainda Tem que pagar a minha net, véi Senão eu vou ficar sem jogar amanhã E olha lá Não foi Pix Deixa eu fazer de novo Agora foi, pô Tomar água, pô Um banho Hoje não é sábado ainda não, pô Hoje ainda é sexta É amanhã Amanhã é o dia de tomar banho? Tô brincando, pô Depois eu vou tomar um banho, véi Tô doendo demais a minha cabeça Toma água, toma água Deixa eu trazer Deixa eu ver Paguei, véi Paguei a net Uhul Amanda é a maior bronca no filhinho caníbal Quantas vezes eu já te disse para não falar com alguém na boca É, eu não entendi É para levar o que, mano? Ah, tá, beleza A mãe da maior bronca no filhinho caníbal Quantas vezes eu já te disse para não falar com alguém na... Ah, tá Entendi, pô Não tinha entendido, cara Caralho, véi Valeu, valeu Antes pelas tritas estrelas aí Tamo junto, mano Eu queria colocar Eu queria colocar um negocinho Para ficar parecendo os maiores doadores de estrela E essas coisas Mas não estou achando Parou o carro Ah, tá Você quer ir lá? Cara, é a direção da safe tower, para dizer, né? Bora lá, bora lá Se tiver gente lá, não vai daí Caralho Nossa, deve estar lotado de gente aqui nesse terminal aqui, tá? Tá, viu? 14 minutos Pra cheque antes, pra cheque antes Aonde? Porra aí, para nós pegar a informação Marquei Ah, tá, era lá no azul Deve ser negativo, pelo menos, aqui, ó Quer parar aqui mesmo? Pegar a informação Olha lá, maquilari Ó, tem cara ali, ali em cima da casa, ó Mas tá muito longe Para a gente trocar Bora combar, bora combar, ó Esperar parar 3, 2, 1 Acho que eu dei 1 Acho que não deu não Porque ele parou para mirar lá em nós Bora, bora, bora pegar a safe logo agora Vamos Eu vou lá roubar aquela McLaren Vou lá roubar aquela McLaren Eu não andei de McLaren ainda Eu não andei de McLaren ainda Pode ter gente aqui, tá? No morro Ai, na casa, na casa Atrás Foi mal, falei no jogo Caralho Cadê o cara? HST, caralho Aqui, close, close Ah, tomei, eu abri para o cara, velho Caralho Valeu 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 Foda Esses caras ficam escondidos dentro das casas, velho Bora, tenente Bora, tenente Por que a live está travando, grátis? Ou é só para mim? Não sei O... Vou te mostrar, pô É no lobby lá dentro do jogo Vou te mostrar O... 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 Ali, ó Ali, ó A caixa dela ali, ô A caixa dela ali, ô I, caralho, tem alguém tocando a campainha aqui Deixa eu seguir alguém aqui Deixa eu seguir alguém aqui e vou lá ver Não sei se alguém vai abrir Eu vou lá ver, tá encampando a campainha, peraí Ih, rapaziada, acho que vai demorar um pouquinho É... A gente de saúde, velho Vou lá ver que amanhã quer e já volto Sai não Sai não Sai não Sai não Pra comprar a estrela aqui, velho Pelo celular é mais caro do que pelo computador Tranho, né? Ó, no computador No PC... No... No celular 52 reais 590 estrela 300 estrela a mais Quase Quase não 300, né? Quase não 300, né? E pulou na treta em vez de pular mais sejo E aí o graxa morre ali, nós temos que quitar Não aguenta perder leite, Leandro? Não, não Eu? Que boa Tô falando graxa Leite eu gosto Beber leitinho gostoso, delícia Ai que delícia Quentinho? Ah, velho É bom demais Fica d'água na boca Tchau 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 O cara close comigo aqui Só um tiro na cabeça Acabou de capar Tá ruim, ele tomou uns três tiros de berril ali Vou tentar ir Facebook em mim, hein? Não tem Facebook aqui Fica parado Fica parado Fica parado Fica parado Fica parado Que desgraça Para, 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 para Para, Lilo Para aí, para aí Fica parado Fica parado Fica parado Fica parado Eu era só esses caras Eu era Olha os caras Voltei, voltei Salva esse aqui Valeu pelo like O que aconteceu aqui, vem? Todo mundo morreu É só eu vivo T Speed ... Ih, tem um minuto aqui Isso aqui Só tem O que é essa? Ah icarai, Que porra é essa? Eu só quero Como que é o nick dos caras que matou vocês? Eu vou vingar, velho. Eu vou vingar. Vocês não lembram o nick de um, pelo menos? Não lembro, não. Ok. Vou pegar o 6x não para dar para os caras. Os caras vindo. Só tem um cara aqui, pô. Vamos ver se ele entra. Isso tudo é gatilhador, não vai entrar nem. Não é. Ah, é. Não é. Ixi, três São três, é agora? Agora vai ficar mais ilusionante o bagulho aqui, rapaziada É outro team, pô Mataram ele, mataram ele Ah, a costinha, velho Olha a vida do cara, quase finalizei, velho Salve, Lay E aí, Lay, Vilete Valeu pelo like, meu mano Cadê a McLaren? Vai lá e vê Eu vou pegar a do passe, velho Só que vai demorar, tem que fazer essas missão aqui, velho Bora, 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 bora Bora, 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 bora Ô Lay, você viu o... Tomando uma surra pro Netenho lá no soco, velho Ele matou eu e meu squad, velho, né? Tava em três, ele matou os três no soco, tá? Tá aí na... Eu postei na página, mano Mas depois eu olhei, assim, no feed da página Eu não achei, velho Não aparece o clipe aí, velho Mas tá aí Algum canto aí da página Você viu, Tenente? Apareceu o sim pra você que eu postei? Ó o... Deixa eu ver F... Vingou, Graf? Apareceu o quê? Não, não, o cara morreu pro outro time lá Aí o outro cara me matou o costa O clipe, pô, do Netenho matando nós Você não viu, não? Mostra pra nós aí Assiste na live aí, pô Vou mostrar É que eu acho que não tá aparecendo lá na... Na coisa Não consigo não Tá travando Até no celular que você tá assistindo aqui Abre mais trava Putz, isso aí é foda E o jogo tá de boa Assiste o vídeo no YouTube de uma hora não trava Só a live Oxi Ó, aqui tá escrito que foi publicado, pô Viver publicação Eu não tô conseguindo tirar o colete, peraí Eu não tô conseguindo tirar o colete, peraí É porque tu tá com muita munição no inventário do Gratia Ah, isso aí Ó Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou liberar no Discord pra você ver Vê pelo Discord aí, o... O... Lenildo Você postou o vídeo no... Não sei... No seu canal? Postei na página lá Mas não tá... Não tá aparecendo pros outros x-t, pô Vê se tá com som Peraí, peraí, Guano Tô com som? Tá, tá Tá, deixa eu tirar minha... Minha câmera aqui pra vocês verem Peraí, Guano Peraí, peraí, Guano Peraí, peraí, Guano Eu não tô conseguindo tirar o colete, peraí É porque tu tá com muita munição no inventário do Gratia Ah, isso aí, tirei, tirei Tirei, tirei Tirei, tirei Bora, bora Valendo Peraí, deixa eu mutar o jogo aqui, pô Vou seguir alguém que vai pular aí, não sei Tenente, né? Eita, graça Caralho, viagem Esse aqui já tomou graça Cadê o outro? Cadê o outro? Tira o capolete Salve o cão aí Vai, vem Vai, vai, eu tô vindo Vai, vai, tira o capolete, tira o capolete, tira o capolete Capolete, sapolete Mano, aí Tá com a bala, meu mano Vai, vem, valendo, vai Ó o Vitinho, ó o Vitinho Ih, você já era também Eeeeee Caralho Já vem tu, já vem tu O Matias O Matar, tu salva os dois Vai, vem Ih, eu já não tenho mais salvação, pô Ih, já era também Eeeeee Caralho, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu Meu Deus, velho Ó o que o Vitinho falou Come o meu cu, né Mas tá Bora, bora, bora Vitinho mandou um Come o meu cu, Neto Ó o velho Ó o cara, velho Vixe, é malandro, viu? Tem um cara aí, do seu lado, tenente, em cima Cá em cima, cá em cima Cá em cima Nossa senhora, tô lagado Não, sai daí, Carol Sai daí, Carol Sai daí, Carol Fiz granada Caralho, velho Não tem... Ok Ah, velho Boa, boa Finaliza O cara veio pra finalizar, mano Ajuda, ajuda Ah, meu Deus Que dredo Cadê a porra da... O cara tá na porta Boa, boa, meu Deus Meu Jesus Tomou Cadê o que, Caio? Eu fui o primeiro a cair pra ele Eu não achei a porta Ainda bem que esse vidro não... Não, não é de cair também Não, ainda bem Ainda bem, velho Cadê eu, velho? Nada, só vê a smoke e o tiro chegando Esqueci, pô Tinha esquecido da minha cara aqui Cê é louco, fi Caralho, essa foto Mano, cê... Véi, essa movimentação nova ficou da hora, hein, véi Gostei, véi De jeito que recarrega aqui, ó A M4 joga assim pro lado Pronto, velho Brinks Parece... Do COD, na moral É eu, pô É eu normal mesmo, hein Na minha cara normal, pô Caralho, gente Pra quem jogou o COD é ele todinho aí Sério? Eu nunca joguei Sei nem como é Graças... Graças a Deus Sou uma pessoa de Deus Nunca joguei esse jogo O que... Ele tá aqui, ele tá aqui close Um corpo comendo no pé do ouvido Preciso dar um kit, uma bandagem, alguma coisa aí, pô Se tiver aí, rapaziada, ó Bandagem aqui, graças Cuidado aqui Vou buscar Que graça, ó Valeu Kit seu, aqui, ó Pega esse kit aqui, ó Melhor, ó Pega esse kit aí Não, pô Vai subir rápido aqui Pega aí, mano Ai, cancela Pegar essa mini aqui, pô Essa coronha, nova coronha, boa? É Não é boa Eu não acho boa, não, véi Eu não vejo Se eu não usei, não é? Ah, eu usei? Parece que a outra é melhor, pô Eu usei mais A normal Como eu sou lento, não percebi diferença não Nossa, vai tá doendo demais a minha cabeça, véi Remédio, peraí Não, pô É coisa 4x aqui Tu não curte M4A1 Aqui, pô Tô com ela Essa aqui, pô M4 Aquela que eu tava Aquela que eu tava era a M16 Ela é só single e rajada Nardarby? Não vi Quem viu? Não vi, quem viu? Perdão Como eu não vi, amiga? Um gado azul Mas eu não vi Não, pô Aquela outra era a M16, pô Ela é só single É um tiro, né? E rajada só E a M4, ela é automática Essa daqui Vem ali Véi, eu tô com coisa, véi M24 Coisa Ah tá, pô Mas ela não é boa pra agora, não Eu preciso usar dois seringas, véi Eu achei uma aqui agora M24 aqui pra quem quiser Eu preciso uma mira curta, véi É a minha missão, usar dois seringas Usei uma M4 Só com um punho E uma coronha Almofada de coronha É bom pra jogar com 3x? Não Será? Não dá pra segurar com o punho, não? Meriu aqui Vai sair bem Sim Ah, eu acho que super resisti Olha os cara lá atrás, ó Olha que mira curta, graxa Comigo O cara lá na frente aí, ó O cara lá na frente aí, ó Lá no ping meu, lá na frente Batido aqui Entrou, caiu aí dentro Ele deu bem, ele deu bem aí dentro Entrou na portinha aí Ai tá aqui, pô Que susto Ai que susto Ai que susto Ai que susto Você quer dar uma olhadinha aqui no depósito? Eu vou te largar aqui Pra você olhar bem a vista aqui do depósito Ai você pode visualizar muito bem daí Bora, bora assistir aí, pô Ih, Carlão Não, aqui na frente, tenente Aqui na frente que tem, ó O cara aqui Nossa, que m4 bonita, pô É, fica aí então Vamos lá ajudar o tenente lá, pô Não, os caras do tenente que tá lá onde nós tava Lá pra trás No pingado azul tem time Pra ninguém te achar aí, tá? Quem vi não marca no mapa, né? Ó, eu vi tiro aqui também, viu grisado, ó Os caras pro cantinho do pingado azul ali, ó Beleza Onde que tá a mira curta mesmo que o Lenildo marcou? Onde que era o Lenildo? Subi na escada aqui pra cima no teto Ahn Para close Close aí, Neildo Sim, sim, no azul, pingado azul Tá vindo carro, tá vindo carro No pingado verde, nos prédios Cheio Mó toca Ele é Neildo Aí dentro Não tinha, não tinha molotov, Anderson Eu queria um galão de gasolina, ia tacar fogo nele Mas não tinha Ahn, já era O cara gostou de mim Aqui, gurisado, ó Ó O pingado azul aí Em cima do teto Em teto? Como que eu não escutei esse teto? Subindo, velho Em cima de milha, Eternet Ih, Carlão Em cima do Carlão, pô, não pegou bem não Ah, cara Não pegou bem não Não pegou 2 Ahn, velho É Minimine, filha É É Minimine, filha Certo Tô com o cara é boleiro Oh, porra É Vê, foi Olha o outro esquerdo Ixi, eu tô que é da 2, véi. Carlão também. Pera, pera. Corre, pera. Ah, o cara tá ali, ó. Tá chegando aqui, tá chegando em casa que eu tô aqui, o cara. 7 balas. 8 balas. Não precisa deitar, tia da Godin. Eu tentei deitar, só tava muito perto. Caraca. Pô, meu véi. Ia dar bom demais. Tem demais, minha cabeça. Tô dando um bizu aqui. Mas esse G30, ele é melhor, porque ele é Snapdragon, né? O outro, ele é Helio. O G22, ele é novo. Ele é mais barato, porque eles diminuíram o processamento. E câmera, ele é 50 megapixels. Esse G30, ele é 64. Entendeu? Então, assim, às vezes você gasta um pouquinho mais, mas você pega um celular melhor. Mesmo o G22 sendo mais novo, mas eles estão lançando uns aparelhos mais novos, um pouco mais barato. Só que eles mudam as coisas e o cliente não sabe, entendeu? Eles acham que tá melhorando, mas cada vez eles estão piorando o celular pra ficar mais barato. Mas se eu tiver interesse nesse G30, eu simulo aqui pra você, pra ver se não é parte ou não. Tá na parte, se ela é em várias prestações, se ela tiver um valor de entrada ainda pra ajudar, ele não fica com juros, né? Dependendo do valor, os juros é bem mais baixos. Será que ninguém vai ter a Ferrari pra gente ver? Ou a Ferrari, a McLaren, será que ninguém vai abrir pra gente ver? A Ferrari, a McLaren, será que ninguém vai abrir pra gente ver? o lenildo dançando eu gosto dessa musiquinha aqui não aperta é? aperta essa aqui, é para a dupla, é essa aqui foi onde essa briga você não jogou ontem à noite não? joguei, mas não foi não, foi quarta eu acho foi quarta eu joguei pouco só, fiquei na namorada aí sim eu acho que foi aquele dia que você saiu mais cedo, não foi? foi quarta que você jogou com nós e você saiu? você saiu mais cedo? ele estava jogando duco, o bot o cara está melhor, tenente? o cara está melhor, tenente? cai dentro estou vendo que eu vou morrer muito e o cara caiu para dentro, não caiu não corre gurizada, pega a arma, é o bicho mano, eu nem sei ontar esse cara estou rilando caralho consegui sair vivo ainda, não sei como o cara deve ser muito ruim o cara deve ser muito ruim uma AR eu em cima ainda cuidado, cuidado em cima cuidado em cima será, Anders? putz, quase peguei ele, ele tirou a cara bem na mão cara, vem, ele é vinte para lá, véi tô cover aqui, pô subi ele está embaixo vou rilar Boa, Carlão Tem mais? Tem mais? Valeu Valeu, Leonido Se a gente coleta dois agora Aqui fora, na porta Deixa a bola pra mim, Carlão Acho que ele foi pro Coisa do lado, casa Tirou o T, dá pega, véi Meu Deus, meu O jogo travando tudo, véi Caralho Não tô entendendo nada, véi Tem um cara aqui, ó O que tá esse cara atirando? Olha lá, ó Não vejo, véi Tirou a cara Tirou, ele escondeu Tem o cara na direita Tem outro Ah, vai tomando o cogei Eu tava sem capa, véi Ela é dois, hein, gráfico Eu devo estar sem capa, véi Pra ter caído assim Um tiro, sim Acho que eu tava sem capa Ah, dá um beijo Z-Kraken E ele é um filme Que? Não Pra play Imagina Precisa de um capa Um capa aí, um capão aí, rapaziada, ó Colete doido aqui, sim Se tiver Precisa de um capa Dropei o M4 aqui, pô Bora rodar Não, tem um capa 1 aqui, véi Ih, olha lá É stream, hein Esse nome aí, ó É pro play, pô É o Silzen Eu conheço, não? É, pô Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ah, pô Eu tô quedando a 3, véi É, era pra que tu Mas dá caralho Ô, caralho Tá rilando eu, calma Caralho 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 Eita Dá caralho O chão, o chão, o chão 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 é uma bandagem tá foda ele deu tempo cara nem troca direito com o pro play trava junto o 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 bora, 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 rapaziada bora que bora todo mundo seguindo o tenente aí seguindo pra morte seguindo pra morte eu sei que não carrega não, é pra você ver o e aí, Anderson, só nos trampo aí, Anderson olha ali, velho, achei que o cara ia pular na outra janela, velho ele pulou na janela da minha frente então eu não sabia nem o que fazer, velho ele me straifou na janela e na porta quando eu saí pra ver, ele tava bem na porta já, de doze não caiu ninguém aqui em cima, não? vem ali pra dentro os caras lá de cima caiu o cara no outro perto é muito ruim, velho e olha o Carlão que aconteceu com o Carlão, velho? o Carlão vai morrer, tá? quando eu fui pegar uma arma, você falou velho, ele é new, daí já era tarde eu tava seguindo vocês e pular longe, eu julgo caralho, Carlão mata os caras, Carlão caralho porra quer pegar o colete mesmo? não tem uns punho por aí não? uns bundinho de M4 não? ai ai olha lá, olha lá, olha lá olha lá, olha lá olha lá, olha lá, eu vou falar nada fala comigo, fala comigo ai ó ai ó ai ó *** tem outro dentro do prédio? tem, 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 tem não entrou um por fora são dois não tô chegando de cá perdão s geen' matei porra velho tá lagando mano, não tô conseguindo pegar as coisas Eu ia usar a 12 aqui, mas não vou não Eu ia usar a 12 aqui, mas não vou não E se eu matei um cara de 12 Precisa usar a mira meio longa Se tiver uma 3 aí, tá bom Eu peguei pra tentar matar Não que eu matei Oh, um SLR Peguei, laguei M24 aqui Eu tenho que treinar de DMR 8x 8x, olha Hmm, Beril Porra Tá disposto a jogar de M4 Eu vou jogar de M4 Você foda, Beril Aqui tem 30 pra você, se tu quiser Vou jogar de M4 Aqui nesses dois prédios Tem 762 aí Opa, no prédio é online Tá aqui em cima graxa, a M24 Embaixo, embaixo No mercado embaixo Amarelo aí Mais um pouco de munição اi Meu Deus Tá bom Estou zoando, pega aí Pô, dropei só 7 aí tem mais aí pega aí que é munição de que ele é 5 5 5 meia tem uma aqui cento e a porta na cara velho pega a munição a munição de 7 dá pra mim carlão eu dropei lá para um monte de 7 você pegou no mercado amarela com o outro prédio que peguei junto com a brilho ea a bela o cara no próximo prédio aí na frente parece é tem um cara aí o antes essa vai ser diferente tá porque é que ela só morri essa aqui eu já matei dois já e eu fui agora e tem um terceiro andar o que é isso mesmo tá abriendo bem aqui ó o chevei chevei vou fazer fogo na escada o que é o lugar ou a granada tem meu pé velho morri no meu fogo não acredito não é e aí o motos muto e se tu e chine de um servíio ai 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 eu põe eu vai descer o lup a fora Boa Começando o que, porra? Começando o que, porra? Pô, cara, vei Passando a bandagem Pô, cara, vei O cara tá achando que é assim Não tem kit, Leonie? Eu acabei de passar a bandagem Acabou o kit Tem um kit aqui pra você, porra Ah, o cara fez Colocou gasolina ali, velho Pega mais um, pega mais um Pega mais um Tem outro, cara, no prédio? Aqui, ó, Leonie, ó Tá com umas kits, Leonie Pega aí, pega mais dois aí Pega a bandagem Ah, ele tá aqui, ó Eita, porra Volta, uso kit Uso kit De novo, cara, usando a gasolina, velho Os caras Os caras Subi na smoke Ai, caralho Quero ver ele usar a gasolina agora Mata ele, mata ele Ah, caralho O cara no escudo, velho De novo Fogo de novo Valeu Ai, coitado do Lenildo, velho Tá tudo queimado Três vezes, velho E o Grash na quinta queda Pô, louco Primeira queda, pô Primeira vez que eu caio É, foi na outra Na outra E eu caí cinquenta vezes Isso é louco Ai, caralho Pô, a M4 tá boa, né, velho Só que eu não consigo Ih, ela Apenitro Quem que é esse? Esse aí, você tem É, né Quem mais tem essa beril aí? Primeira curta aqui, ó Já tem Tinha um cara ali, ó Daquele prédio Falta aquele cara Não falta? Pô, encostou um carro lá, pô É, é o cardão Ah, tá Verdade, verdade E o cara nesse outro prédio aqui Tá quebrando uma janela aí Então Merda, esse cara ali, pô E desses que não é? Matou? Eita, pô Tô sem capa, velho Agora que eu vi Vamos no prédio do lado aqui Vamos no prédio do lado Vê que tem um colete Tem um colete doido aqui, ó Agora já tô aqui Ai, cara Foi engraçado Tizinho God Tem capa 2 Capa 2 7,62 5,56 Ué, por que o Cauê? Por que que ele ia me mandar estrela? O que é? O cara me marcando, velho Zoou meu colete Eu vou precisar de mais kit, tá? Por que que eu vi que ele ia mandar mais estrela? Tá no muro Na cara vermelha no muro Tá aqui, ó Faz efeito, milico Faz efeito, milico Opa Tá no muro, viu? Ah, tem ouro Tem tabela Mas eu tô Tô negociando com o Lucas aqui É o seguinte Vou mandar uma tabela Pra você entender Graxa, tá na treta, graxa Corre Isso, pra lá Encontrei lá no dia do soco Onde que o cara tá? No muro? No muro e o na janela Nossa, eu não tenho mais Já tomou um capa, tá? O do muro já tá sem capa Paralho, velho São três, pô São Ah, velho Peredo, velho A gente foi exterminado, velho Deixa eu ver como é que ficou o capa do outro Olha aí Bora, Carlão Carlão Bora, Carlão Ah, é, velho Faltou umas Deixa eu ver aqui Faltou uma seringa Faltou uma seringa Mate dois inimigos Ou faça duas assistências E ganha um ticket de dinheiro Falta mais uma dessa Ahn Cause Dois mil de dano, mano Não deu ainda dois mil, velho Deu mil e quatrocentos ainda só Bora, bora, porra, bora Senão eu não vou pegar a McLaren Bora, Carlão Bora, Carlão Bora, Carlão Alô, Carlão Acorda, Carlão Deixa o like aí, galera Perdão Oh, carai Mandei no grupo errado, velho É que você só aperta aqui e já compartilha, mano Compartilha aí no grupo da Pichal, velho Os caras vão me banir, mano Da outra vez eu fiz a mesma coisa Ó, o bot tava em Rossock Deixa eu ver quem tá jogando com ele A Canora e Danzeira E o outro que eu não conheço, não O cara nunca tá off Fala, Lenino O cara nunca tá off O cara nunca tá off O cara nunca tá off Não dá gol ainda Que caralho, velho Ó, o neto colou na live do bot agora Carlão Alguma coisa tá dando errado Tá dando conflito Conflito de IP? Não tava assim, não Quando eu passo pra outro monitor meu aqui Começa Some a tela Fecha e abre de novo Fecha e abre de novo Oxi Os drive tá tudo instaladinho bonitinho Deixa eu ver se tem algum Ele tá pedindo alguma atualização Carlão 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 E aí nós remove ele e começa um, nós, três Espera o Carlão Eu sei que não, né? Tira ele, pô Carlão Ele vai entender, né? Você tá lá Não pode estar esperando muito Aí nós vai começar Aí ele vai aparecer Quer ver? Aham Bem assim Padrão Padrão Acho que deu dor de barriga nele Opa Olha lá, alguém vai pegar a Ferrari Ó, olha lá Tá correndo lá na Ferrari Ferrari? Ferrari, pô É por causa do coisa, velho Eu fiquei assistindo a live do Do Maloca hoje de manhã, velho E ele só chamava de Ferrari toda hora, velho Teve uma hora que chamou até de Lamborghini, velho Você viu a live que o Teg fez com as corridas da McLaren? Eu vi, velho Eu tava assistindo Eu ia aparecer a corrida de Fórmula 1 contra o Messi Fórmula 1 pra caramba, velho Se o Teg tivesse com o Noé aquele dia lá, ia apanhar pro Neto, hein? Ia apanhar o que, pô? É, ia assim, ia apanhar, coitado O pai do soco nesse jogo aqui Olha só, olha só Tu nem tá me vendo, velho Olha só Ó Ó, ó, ó Isso aí vai ficar agachadinho só pra eu dar só na tua cabeça, só Ó, ó, ó Aí, toma Ó, nem assim Ó, esquiva, ó, esquiva Tá na cabeça, ia tomar, ó Esquiva, esquiva Esquiva, esquiva Ó, esquiva, esquiva, jab Ó, esquiva, esquiva, jab Toma, toma Esquiva, esquiva Esquiva, esquiva Eu mostrei pra vocês, depois eu vou mostrar, velho Eu tenho que aprender como é que faz pra botar o replay na hora da live, velho Ia ser legal, mano Pegar um string deck, velho Tem que ter PC bom, velho É caro, sabia? É caro o string deck Sim, eu tô ligado, mas faz pelo selo Pelo celular Foda Verdade Procurando no YouTube, como é que faz? Chama Nossa, velho, não consigo sentar direito, velho Puta que pariu É o que, tenente? Eu não consigo sentar direito Por quê? Eu lembro uma vez que eu falei que eu tinha machucado o cóccix e pá Aham, lembro Tá inchadaço, velho Mano, você tem que ir no médico, pô Você tomou o remédio que eu falei, então, pelo menos? Antiflamatório? Não, é, é, brupofeno Ele é anti-inflamatório Mas você tomou? Sim, sim Melhorou? Também, melhorou Eu tenho que comprar hoje Tem que tomar, pô Até passar a dor e parar, mano Entendeu? Eu marquei consulta agora na quarta-feira Pô, eu não consigo caminhar direito Mano, quando eu machuquei É doida Quando eu machuquei, eu fiquei uma semana inteira doendo Daí que eu fui no médico É, exatamente O cara tem uma conveniência, ele põe o nome de UPA Verdade Você pode beber Ah, isso pode vir aqui embaixo, velho Cadê a arma? Tem mira, é ruim demais, velho Tem kit aqui, pô Não precisa de kit não, pô Ah, meu parceiro não tá comigo, não Cadê esse cara? Cadê esse cara? A gente mudou por aí, velho Aqui de cima? Quem é isso? Quem é isso? Alô Falei fumar um cigarro Falei fumar um cigarro Falei fumar um cigarro Falei fumar um cigarro Falei trabalhando Ah, é verdade Tá doido, cara? Falei um cigarro dele e ganhou uma hora da tarde? Imagina? Ah, é louco É Falei um cigarro do amigo, viu? Falei um cigarro comigo É, é o pito mesmo, viu? Falei comigo Ô Ô Não, só se o Carlão voltar Derrubei em cima Boa, boa Não tem nada Não tem limite de mais nada Salve, salve Carlos Oliveira Valeu pro like, meu mano Tamo junto aí, Carlos Valeu, valeu Ai, mano Pera Tá vindo Tem outro vinho aqui Embaixo Tem Parou no outro prédio, parece Pera E aí E aí E aí E aí E aí E aí E tem 762 pra eu dropar? Não, eu não, eu não. 762? Posso dropar? Cadê você? Você tá do que aí? Tô com 30x1, cara. E, Tenente, eu dropei. Posso dropar... Não, pega aí, pô. Tô de SKS aqui, depois eu pego mais. Vou precisar desse galão de gasolina aqui pra me incendiar alguém. Se eu não morrer. Esse é do Moto G30, cara. Bora, bora, bora. 299, ele fez 1.800. Pô, cara, ele vai sair. Ela jogou no boleto, fica esses valores. Vê, vê aí. O que você conseguir pra nós? Você vai me avisando, eu vou brigando com o Lucas aqui. Mas vamos vender pra ela sim, pô. Dois anos de garantia, já tá brincando. Ela vai pagar um pouquinho. Tô vendo que na internet dá uma diferença de 200. Entrou aqui, não. Entrou aí, tá aí, ó. Tô aqui, vou falar pra você. Não, não, não. Ok, tem qualquer problema, a gente... Trinta dias, se der algum probleminha na hora, se eu tiver outra, já drogo pra ela. Bora, jogar mais um. Dois anos de garantia. Bando, jogar mais um. Droga, tá lá no fundo. Tena. Boa. Zé da padaria. Tem um M4 aí, não? 762, 762. Tem muito pra loot aqui. Olha, eu tô com compensador aqui. Sobrado. Já era aí, eu quero? Dropei. Dropei no chão. Dropei 762 aí. Opa, cadê? Cadê? É aí onde eu dropei, ó. Onde eu tava. Cadê? 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 Deixa eu passar aqui. Ô, deixa eu passar aqui. Sete sim. Cadê o... Cadê o coisa? Dropei? Do lado, onde você tava? Compensador de aérea. Aham. O Tenente já roubou esse... Roubou, vagabundo, o Tenente falou. Roubei nada, rapaz, eu nem tô. Não tá o quê, cara? Nem tô com compensador, nada. Então, por que que eu não acho? Então, por que que eu não acho? Aí, o problema é só se eu... Ah, ladrão, velho. O cara é ladrão. E se eu te knockar e te finalizar e você tiver com o compensador? Nossa, se eu tiver com o compensador, eu te dropo mil estrelas, velho. Me finaliza? Vai, vai. Vai, vai. Ah, ele acha que eu não tenho coragem, não. Olha, você quer de mini ou quer de M4? Quer de mini ou quer de M4? Ó, e se eu não tiver, o que tu vai me dar? Eu vou dar nada, não. Eu vou dar nada, é culpa sua mesmo. Você tem que vir roubar as coisas. Não, ninguém roubou nada. Pode mentir, rapaz. Porra. Eita! Foi, bichinho. Já vê se tem baixo, primeiro andar, velho. Tá na porta da direita. Saiu. O cara pulou aí no bagulhinho da frente, aí, ó. Pulou? Pulou, pulou um cara aí. Boa. Boa. Begolindo. Matou, begolindo. Tem muito coisa aqui, velho. Tem muito coisa. O que, cara? Minha... Kit, pô. Kit, pô. Kit, pô. Cês nem esperam eu terminar de falar, pô. Não é disso, draco. Kit, tem muito kit lá, pô. No cara lá de fora, lá tem uns quatro kit lá. Escalo, pô. Eu vou jogar de rambão também, só de raiva. Se tivesse mais um, eu ia jogar de duas rambão. Igual o Fisonte. Cês não acharam uma seringa aí, velho? Não. Não tem sentido? Nossa, tô tudo limpo. 5,5,6. E é o Lucas agora, jogando, né? Peguei só 300 balas, pô. Cê quer um pouco? E é o Lucas, é? Cê quer? Preciso de kit, pê. Preciso de 6x. É, é. Preciso de um compensador. Preciso de tudo. É engraçado, o Lucas é engraçado. E aí, Lucas? Vou levantar o graxo. Caralho, essa... Essa menina mata. Vai ter que... Vai ter cheiro também, né? Vamos mostrar como é que ela não mata. Quer trocar? Olha... Cê não aguenta. Inimigo, achei que era inimigo. Então venha, venha. Vai começar. Venha. M4 aqui, graça. Já há tempo. Tô de rambão. É o que? É o que? É o que, lendo? É o que, rapaz? É o que? Será que é o rambão? Destrói essa cara. Acho que não. O carro tá passando lá na frente, lá nas casas lá, no 70. Vai, 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 vai. Bora atrás dele. Bora atrás dele. Olha lá. Lá no governo 5. Longe. Lá no povo. A gente tá aí em cima do 3. Ah! Eles não parou aí, mas foi reto. Verdade. Tem não, pô. Tem não. Salve, Nando. Valeu pelo like, mano. Tem vaga aí, pô. Pra próxima aí o Carlão vazou, pô. Nem falou nada. Ó os bottom. Ó os bottom. Ó os bottom. Bora, bora, bora. Não tem bottom. Eita, pega. Não tem bottom, tem gente, tá? Meu Deus do céu, rapaziada. Aconteceu um acidente aqui muito feio. E o carro vai descapotar. Onde tem bottom, tem gente. Oi, ali. Arregaçaram o cara. Para o botão, para o botão. Opa. A babala, velho. Agora eu pergunto se ele acertou. Acertei boa nenhuma, velho. Só atirei para dar medo. Vou marcar esses caras aqui de cima. Ó, pegou o carro. Vou passar seu carro para não correr. Tá vindo, tá vindo nas casinhas. Vai parar no botão. Dois carros. A gente tirando no bot, velho. Parar, para, toma. Mano, precisa de bala, velho. Tem pouca só, não sei o que aconteceu. Aqui, ó. Passou ali. É no azul ou no laranja? Na esquerda ou no azul? Olha lá, lá no azul. O carro vindo. Vamos pegar a mão aqui. O carro vindo aí, pô. Tem um bug embaixo. Parado, parado, parado. Pega negativo. Ah, você me corta aí, pô. Atira no cara, velho. Aí, meu time, velho. Nossa, que gosto. Dois aqui comigo. Dois aqui comigo. Aí. Tem outro. Na pedra. Vamos, vamos, vamos. De longe. Vai roubar o kill. Dois times. Porra, acabou. Agora é outro time da costa. Esse link tinha que ter matado desse, né? Eita porra. Eita porra. Salamento. Por causa do... Só não morreu por causa da... Da seringa ali, ó. Do restinho dela ali. É. Senão já era, pê. Você não tinha mais 762 ali? Tinha. Eu vou achar de uma vez. Pegar uma coca aqui. Beleza, Landon? Putz, você me lembrou que eu ganhei uma coca ontem também. Vou tomar. Ah, nem me fala. Vou tomar no cu. Agora deu vontade de tomar. Hoje é minha folga. O pai vai jogar tema. Aí sim, Lenildo. Agora você falou a verdade, hein, Nando? Tô zoando, pô. Tô zoando. Tô zoando. Não fica triste, não. Olha aí, velho. Quando abre algum... Aí, ó. Começa a fechar a tela e abrir. Fecha e abre, ó. Que bagulho doido é esse, velho? Tô zoando. Poxa. Aí, uma coquinha. Toma, uma coquinha. Toma. Eu vou pegar outra coisa aqui. E você vai falar... Ah! Ah! Mano, eu não bebo, velho. Eu não bebo. Olha o que eu vou tomar aqui, rapaz. Não dá nem pra ver, ó. Nem aparece aí direito. No chroma key. É porque é meio amarelo. Parece xixi, velho. Vou desligar o chroma key, ó. Pra você ver o que é. Você viu, né? Tá pós aqui. Ó, agora dá pra ver. Energeticozinho. Pega agora, quer ver? Não é o carro não que eu vou pegar vocês. Aga. O que é aga, pô? Energeticozinho. Isso aqui é veneno pra quem tem problema no coração, pô. Eu não tenho. Meu coração é limpo. Esse aí que roubou a kill. Esse que caiu e que roubou a kill. Que lá na hora sua. Onde? Você falou que no caro lá, o nome dele é o que roubou a sua kill. Na hora que não morreu lá em cima, não vou? Tá dando um colheitinho, maroto. Capinha, maroto. Qual é isso? O cara tão rushente lá, será? Galeroso. Boa, boa. Calebinho, um, dois, três. Eita, pera. Eita, porra. Nossa senhora. Que isso? Eita, porra, velho. Os dois, velho. Caralho, velho. Os dois mirando, velho. Tinha nem como. Nossa, quando eu vi era tarde. Que isso? Que hora ainda a proposta? Assim, dez vezes ele... Fica dez e duzentos. Olha o gráfico fazendo conta já, ó. Fica minha mãe, pô. Caralho, nunca patrocinou ele. Guridas, curuzes. Guridas, curuzes. Esse é o preço do ar, 299. É, o que eu ia falar pra você? Ele conseguiu, pelo menos. Cada, cara. Você faz, tipo, 1799. Eu me lavo, lindo, que se eu não dá like, amor de Deus. Pego o litro no corpo da elite, começa a chupar, não é isso? É 1.600? Eu também faço. Ah, deixa eu ver o vídeo que o Graxia desfilando aqui. Ele sabe que o Graxia desfilava bem, não? É, nós já. É, pra nós? Porque daí... Ah, 500 mil de entrada tá barato, mano. Baratinho. Eu não tenho muito nada. Alguém perguntou... Um pouco de bala pra ti, né, Nando? É, eu tenho duro, sabe? Ah, não. Esse olhar foi pra 3 mil. Vendeu o quê? Eu, porque... Ah... Tá fazendo pra todo mundo. O que eu quero comprar, você não pode me vender. Só com uma ideia que eu tô mandando, viu? É, foi, lógico. É, eu só tô vendo aqui, aqui são da taxa de boleto. Sabe o que que é? Normalmente cobra 3 reais por boleto, né? Vai ser cobrado, não. Taxa de boleto, eu tô vendo. Aí, sabe o que que é? Não, se não cobrar, vai ficar 10,173. Eu quero comprar, mas vocês não podem me vender. Se cobrar, vai ficar 10,173. Hum, hum. Quem acertar de primeira, eu dou 11k de Gcoin. Quero não. O que que você tá falando aí, Nata? 11k de Gcoin, graxa, quer ganhar? Pra quê? É só você me dizer o que eu quero comprar, mas vocês não podem me vender. A alma. É que talvez nós não tem, né? É, ué. Deve ser a alma, é a alma. Não, não é a alma. Não tem como, como que eu vou vender a alma pra você, cara? É uma coisa simples, cara. Não. Como que a gente vai adivinhar se nós não sabe o que é? Vai que nós não tem também, né? Você não sabe o que vai ser. Tu tem, Nando? É, mas alguém tem, alguns tem. Tu tem, Nando? Alguns tem, tem uns que não tem. É, tem uns que não tem. Tem uns que não tem, né? Tem, certos momentos. Isso, a conversa é errada. Dá, pronta aí, vlog. Vamos começar logo. Vamos jogar? Vamos jogar. Eu só tô... É um segundo aqui. Tá trocando de roupinha. Eu tô botando a roupinha. Para de jogar The Sims, porra. Cadê? Deixa eu mandar mensagem pro Neto aqui no Discord. Aqui, peraí. Deixa eu ver se ele tá um... Salve, Neto. Boa tarde. Alve gurizes. Tão ao vivo no Facebook. Gurizes? É, é gurizes. Mas, bá, bem gachão mesmo, ele. Uma barbaridade, né? Vamos aí. Bate. Gacha. Mas ninguém quer ganhar 11k de G-Coin? É uma coisa que eu quero comprar, mas vocês não podem me vender. Então, se você não fala, nós não vamos saber. Às vezes, vocês... Às vezes tá de graça também, né? Às vezes, tá de graça também, né? E é relacionado a jogo. Às vezes, tá de graça também, né? Não, isso não. De graça. Habilidade. Hã? Não, isso aí... Isso aí não tem como ele comprar, não. Altenente, cara. Ah, o pá é, né? Tá ligado, né? Não. Ai, peraí. É isso aí. Habilidade não tem como comprar e não tem como vender, né, meu parceiro? Habilidade eu tenho. Debo mesmo isso com o meu desempenho. Compra um cheatzinho pra você ver se a habilidade não aumenta. É habilidade, né? É, essa habilidade é meio pá, né? Não é uma habilidade. Peraí, eu tenho que entender aqui. Comprou mais uma disso aí. Aos cobrador. Quanto? É quanto isso aí? Pompila. Eu vou me levar a falência, louco. Credo. Não é porque eu ganho 10 mil por mês que tu pode estar gastando... Dez mil por mês o cara manda 30 estrelinhas, ó. Um monte de pata de mais, viu? Quem vieram? Não ia até reclamar muito do PC da trave. Pegando aí, Marta. Joga só parecido, né? Multimilionário e manda 100 estrelas. Tomei no meio do fiofone. Manda 100 pilas de donation. Rafa, o Nando doido do Nando na Fashion Week, velho. O quê, homem? O que que tu tá falando, homem? Me deixa nervoso, cara. Não sabia que tu desfilava na Fashion Week assim, não. Vou até pagar o vídeo pra você aqui. Tá louco. Ó, filmaram assim, você nem viu, Dwayne? Não, véi. É foda, né? Também assim, tá se livrando. Marca aí, Grosso. Você vai aí mesmo? Que aí mesmo? Marca aí, pô. Marca aí. Atrás de vocês. Que aí, ou que aí, feirinha? Falou. Eu acho que tu tá assistindo a outra live, lá? Tô, tô. É, hein. Tinha um bote. Tinha um bote, cara. Tinha um bote, cara. Tinha um bote. Tinha batida, tudo na boca. Tinha um bote. Nossa senhora! Eita porra, velho. Tá vindo ninguém? Não tá vindo ninguém, não. Só metade, só metade do mapa. Eu tô caindo bem? Tá. Olívio, mano. Bem na mira dos caras. É, tenho. Hum, moleque. Nada aqui. Tá bem que não tinha ninguém aqui, velho. Peguei um FK aqui. Ô ladrão. Derrubei outro, derrubei outro. Vem, 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 vem. Tô com lente, tô com lente. Aqui, ó. Aqui dentro, ó. Aqui, ó. Tá rilando, tá rilando. Caralho, como que o Lenil tá tão longe assim, velho? Foi. Ah, eu caí no pé no comecinho. Como que o Lenil tá tão longe? Tá ruxado. Aí eu. Tá na minha frente. Entrou. Tem bala. Enrolado. Aqui, Graxão. Correu. Ó aqui, tão. Ó aqui, tão. Ó aqui, tão no chão. Peraí que eu marco ele. Você derrubou, Gra? Não. Tá dentro da loja. Tá aqui, eu vou pegar de costa. Relaxa. Vou dropar. Meado, meado, meado. Meado. Vem, tem leite. Eu healei, eu healei. Eu healei, eu healei, passei nele. Passei nele. Passei nele. Quatro mortes, hein? Quatro mortes, hein? Jarleneudo Jarleneudo Ô, louco Agora é brabo mesmo Saciado Quando eu jogo, eu jogo. Quando eu não jogo, eu não jogo nada Filósofo, velho Quando eu jogo, eu jogo. Quando eu não jogo, eu não jogo Chico Xavier Chico Xavier Jarleneudo Ele deu tudo vier ... ... ... ... ... Não tem dois X? Não tem outro ... ... Tem cara aqui comigo? Onde? Embaixo na água Tá na água ali, me healando, Luciano Que? Calma, mostrão, calma, mostrão, calma, meu bom, calma Ah, não, velho A porra Tem aqui o Bel? Não, não, não Será? Não, não É negativo É negativo, não, cara Pestão herangel, pô É negativo 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 Não, e hoje eu tô fazendo entrega agora que eu tenho aí do grau. Fala. Eu tinha ido fazer uma entrega, né? Não. Aham, daí... Foi descer um meio-fio ali... Caminhão, e torceu o pé. Quebrou o pé. Quebrou o pé. Quebrou o pé. Quebrou o para-choque do carro. Aê, aê. Eu nem vou falar o que cê é, véi. Hã? Nem vou falar o que cê é, véi. Ah não, graxa. Rui de volante, hein? Puta merda, hein? Que isso, ô Nando? Que porra é essa, véi? Era um para-choque baixinho, ó. Que carro que é esse? Massaveiro. Caralha. Olha aí no Discord, graxa, o Nando. Mandei pra ele também. O Nando desfilaram, olha. Mas não vou nem aí, ah, já tô nervoso, cesona. Mas só mostra na live, que esse é o Discord, viu? Mostrar na live? Não, não mostra nem. Não, não mostra nem. Vixe, a gente pensa, ai, quem tem que ver uns pés não, hein? Hehehehe. Ele já vai sair de lá da usina, bicho? O que aconteceu? Hoje já saiu, viu? Não tô sabendo. Vai mandar na onde esse currículo aí? Na CCR? Por que que cês... Por que cês querem cair só aqui, véi? Olha, tô estranhando. Cê tá doente, graxa? Hã? Mas dá uma calma, pô. Cê tá doente, pô. Não. O Graxa reclamando, o Graxa reclamando. Fica caindo em pecado. Quem reclamava era eu. Hehehehe. Eu só marcar o lugar, pô. Tô caindo e a gente sempre cair. Não poderia dormir sem essa, viu? Ah, tem ninguém vindo. Vem ninguém. Tem nada. E vamos... Nossa, quase tropei na caixa d'água. Tem não, já viu? Não, fala aqui um pouco, nóis. Ah, tá. Agora... Um AK ali. Ih, passou. Já era, fi. Não, eu não ia pegar, não. É, claro. Não ia pegar, não. Quero coisa. Vamos pegar mesmo. Do jeito que eu ia pegar. Hum. Outro. Alors. O Graxa gosta ainda, sem 4. Uh. Não gosto. Aberluzmo. Mamãe mandou, eu escolhi esse daqui Mas com o seu filho, eu não dou nada daqui Esse ilusmo, velho Boa tarde, gurizada Boa tarde Che Ah, que legal, che Que legal Que legal Que legal Que legal Que louco, che Que louco Não pode, cara Que eu fiz essa cagada Falei que era você que ia cagar o pau Cheguei já Estou sem capa, velho Não tem capa aqui, não? Não, Pedro Oh, Lu Oh, Lu Oh, Lu Valeu, mano Valeu, você me ajudou pra caralho O que eu fiz? Você deu pra mim lá, o negócio lá Cadê tem cara lá? Ah, cara Não, senhor Não, não, não Não, não Não, não Não, pô, deixa eu falar Não, não Caminhão, caminhão, caminhão Você me... Você me ajudou pra caralho, velho Valeu, velho Você me ajudou pra caralho Você me ajudou pra caralho A minha irmã só mandou inteira lá Daí deu pra me pagar Valeu Valeu, hein Nossa, velho A VSS rasga demais, velho Puta merda Aqui, ó Marquei naquela janela lá, ó Fiz um HE lá, ó Preciso de um kit, velho Tem cara no hotel, né? Se eu passar aí, o cara vai me matar, pô Tem OT já? Não cai, não cai Tô chegando Tem mais um, tem mais um Tem outro time chegando aqui Fica aí, Tenente Não levanta Aqui comigo Boa, boa Esse aí mesmo Opa Ruou Finalizei só Tô gelando, tô gelando Fica comigo, fica comigo É Fred, ele atirou em mim Deve tá no alto Fica comigo, gurizada Ficou, viu? Tem aqui, ó Lato em um Derrubei Boa Pegou da onde? Aqui, atrás do muro Um, atrás do muro Onde você pingou Deixa que eu clico, Lenildo Deixa que eu clico Lá no hotel tinha, viu? Fica perto Eu não tenho kit, velho Kit eu tenho Achei que era a bandagem Pra rilar com o kitão Eu tenho Não, era Era pra rilar o C, pô Mas eu tava sem kit O Tenente Mamão aí Os caras nem me tem Mano, tem Tem Beril e Car aqui Nesse cara aqui Tem No loot dos caras aqui Tá bom, pô Aqui também Achei 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 Eu preciso de mais munição De VSS, tá Vai de VSS, né? Vou, velho Matei 3 de VSS, velho Rasguei Os caras mesmo, mano Rasguei O mais Rasgado Rasgado Mano, o que foi mais rasgado Foi o cara que morreu na hora ali, velho No prédio Vamos buscar Luizes, chega na live lá Senta o dedo no like Na minha live Vocês não precisam sentar em nada não Pô, só deixar o like lá de boa Olha o graça Deixa o like Deixa o like aí, galera Dá uma comentadinha lá Você tem que falar assim, ó Você tem que falar igual o Camero, pô Deixa o like aí, galera Deixa o like aí, galera Engraçado demais, né? Deixa o like aí, galera Mano, eu vou dropar birica aqui, ó Se alguém quiser Dropei aqui uns birica Salve, salve, Thiago Balbino Thiago Balbino é você, né, ô Luz? Não é da WP Não é da WP não, cara? Tô doido aqui Dro... 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 Dropei o... Dro... 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 Boa! 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 Onde está a gente? Foi bot, pô. Tá bom. Acabou de não era streamer aqui, por favor. Ia pegar a graxa. Zão, brabo. Não deu conta do Zcrack, e agora desse aí você deu, né? Nossa... Eu nem sei quem é esse aqui, velho. Esse aqui é streamer. Ah, é que eu notava de... VSS, pô. Senão eu tinha rasgado o Zcrack e o amigo dele lá. Mas eu matei o Zcrack esses dias, pô. Basta a moto aí pra fazer a missão. Rasgado pelo Zizão. Ah, pega aqui. Vem aqui pegar... Eu vou te pegar aqui de 4 e 5. Aí você pega ela. Ah, tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Tá aqui, ó. A beira do muro. O que é a missão? Andar de 5 mil metros de quadro. Ahn... Alguém tem uma seringa aí, velho? Pra eu completar minha missão? Não tem. Ah, eu usei uma agora, cara. Pô. É um cloro pra mim. Pegou o celular. Tomou já. É, tá ótimo. Marcado, marcado, marcado. Vai, 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 vai. Pera aí. Não, mata ele lá, pô. Tá lá? Tá lá. Oxi. Tomou dano. Tomou dano. Já vai, pô. Já vai. Só vai, só vai. Calma, mano. Calma, mano. Calma, mano. Só together. Tá no pingado? Tava. Matou ele? Não. Tá aqui? Onde? Aqui. Foi. Tirou? Já era. O Nelo. Já era o Nelo. Pau. Onde ele. Que cara da BSS! Tem eu queiras, cara. Olha,a, associates. Tem eu queira. Oi Nildo, olha pra trás. Porra é essa, véi? O que vocês acham disso aí? O que vocês acham? Ah, eu acho que você tem que dar um capa nele. O que ele fez? Tem um estendido de M24 aqui. O que ele fez? Ô Graxa, eu tava atrás dele correndo. Eu tava atrás dele correndo. E aí eu falei, ô Nildo, olha pra trás, cara. Porque ele olhou, eu pusei e meti um socão no coco dele, cara. Eu vou lembrar. Achar. Não, não, não é assim não, não é assim não. Não é assim que funciona não, filho. Tá lascado. Você vai precisar que ele te levanta ainda. Para com isso, véi. Para com isso. O Leonido não gosta de brincadeira, não tá? Vai, Leonido. Eu não gosto. Vai, Leonido. Vai, vai, vai. É certo, cara? Eu vou matar e eu não brinco com isso aí. Não é certo. Não, não. Não é certo. Eu já não faço é porque eu não gosto. Sai mexendo comigo, meu parceiro. Você lascou, Nando. É. Os caras são vingadinhos, viu? Não cabe. Vai, vai. Fica de gracinha aí, otário. Vai, fica de gracinha aí. Você vai ver o teu... Eu tô de VSS, tá? Eu vou mandar no mesmo. Uh. Oh, meu Deus. Bora. Caralho. Ah, não, graxa. O que que aconteceu, Nando? Não, velho. Como é que eu vou fazer a missão, mano? O que que é a missão? Andar de moto. Ah, teu zóio é andar de carro, moto, qualquer veículo. Não é. Quadriciclo? Eu não... Tipos de motos, de trilha e scooters. Não tem... Não tem... Aqui, ó. Tem outra moto aqui, pô. No marcado amarelo ali. Nem lutearam os outros três caras ali, né? Cheio de loot, velho, os caras. Não, não, graxa. Ai, eu... Não arrasou. Ah, seria perfeito também, pô. Viu? Falei, pô. Esse carro aqui também vira McLaren, tá? Você viu? Vira não, pô. Vira, ó aqui. Sai fora do carro, sai fora do carro. Chega perto. O que que é esse, H? É só o laranja. Eita. Oxi. Sai de cima. Oxi. 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 Oxi, caralho. O que aconteceu, velho? Peraí, Lenildo. Sai daí. Deixa eu ver. O que? Deixa eu... Ele virou esse carro, mano. Ué, vai ser assim agora, é? Vocês perceberam que no lobby de... Nesse lobby desse lado... Ou pô, atira lá pra frente. O carro de frente, vocês perceberam? O que? Olha, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Ou é eu que nunca vi? Eu tô vendo, não sei, Tenente, que tem. Olha, olha. Foi no drop? Podia reformar as rodas, né? Imagina. Que foda, velho. Foi no drop. Vai ser assim agora, ah, tá. O que aconteceu? Eu achei que tinha bugado tudo, velho. Eu estranhei, porque eu entrei dentro dele e não pegou a minha skin. Olha os caras aqui, velho. Olha os do beijo da McLaren. Barracão ali. Onde você tá indo, pô? Vai trocar com os caras? Vamos, vamos. Não é negativo. Não, senão não tem emoção, né? Eu não tenho arma de longe, não. Que arma que você tem? Vê se é essa, ó. Vê se é de longe, pertinho. Eita, precoce. Não, ele tava vendo nós. Você acha que ele não viu nós, doido? Não viu, pô. Eu só tava melhando ele. O cara goleiro pulou. Olha lá, tomou. Eita. Pra direita. Marca, marca pra nós. Ah, ele não tá ligado. Barracão, baracão. Tem mais alguém que tira dele. Bora, pô. Querem meter o crash russo? Querem meter o crash russo? Bora, bora. Parece que só tem um, senão tinha aparecido mais ali. Gira um drop lá em cima. Vai lá, vai, vai, vai lá. Não, você quer dar aí, pô. Mata o cara. Minha arma tá no single. No teto. Tem outra aqui. Boa. Nossa, ganhada. Vem Nando, vem Nando. Clica. Estou aí, estou aí, estou aí. Estou de que tal, pô. Dropei o que tal. Estou de lá. Não, eu não sei usar esse trem. Não, não usei, não. Mas é só o rio. Tem um cara em cima. Tão chegando, tão chegando. Valeu. O cara veio por fora. Onde que tava o outro? Deve ter tomado tiro, viu? Deve ter descido. Os caras tão atirando nele. Ah não, tá aqui ainda. Do teto aqui, pô. Do galpão. É aqui do galpão. Achei que era lá do outro lá, pô. Tomou muito, tomou muito. Tomou, eu dei tiro nele também. Morreu. Morreu, morreu. Só queria ver um tal, os caras não consegui ver, não. Precisa de um colete. É o mesmo. Aqui, ó. Aqui, ó. Graça. Seringa. Seringa aqui, você não quer? Quero, quero completar a missão. Aqui, ó. Aqui, ó. Valeu. Agora falta... Faz só mais um pouquinho de dano nos caras. E ganhar uma partida. Matar dois e ganhar. Eu também falto isso aí. E andar assim. Meu mais de moto. É duas. É... Tem que matar dois e ganhar. Duas. Duas partidas. Colete dois full aqui. Pera. Dois full aqui. Opa. Ó, o carro chegando. Quer crashar lá? Quer crashar lá? Carro chegando. Carro chegando. Carro chegando. Parou. Passou. Carro chegando. Carro negativo. Foi embora. Mas tem que pegar seis por aí. Quer crashar no cara de moto? Quer crashar no cara de moto? Barracão de baixo? Quer ir lá nesse cara que tá atirando aqui, ó. Eu quero crashar no verde, cara. Eu não tô achando esse cara, velho. Achei ele aqui, ó. Marquei. Marquei lá no amarelo, ó. Deitou. Tomou uma? Bora, 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 bora. Ai. Bora onde? O cara aqui do barracão ali, ó. Ali no N310. Passou de moto. Isso aí. E o cara da amarelo? O cara da amarelo? A janela. E aí, é minha. Você acertou a sua, Nando? Sim. Pulou pra fora? Pulou? Parece. Não não. Ah, tô meio de costa, velho. Então pra fora. Ah, velho. Desce, graxado. Desce, graxado. Pega aqui, o que tá, Nando? Chora, chora mais, chora mais. É um X4, eu tô de bola. Vai, vai, vai. Tá jogando solo porque quer, porra. Tá jogando solo porque quer, porra. Não sabe jogar em time, não? Não sabe jogar em time, não? Sua merda. Cai sozinho aí. Cai sozinho aí, Rui. Tem X aqui. Ô, cara, velho. É cara aqui comigo, no barracão. Tá indo pra vocês. Entrou na porta, do outro lado. Noquei, noquei. Boa. Tá vindo o outro. Tá aqui. Aqui, ó. Finalizei só por causa do amigo dele. Cheguei. Pô. Oi, cheezy aqui, gris. O robô foi pouco, hein? O robô foi pouco, hein? O robô foi pouco, meu parceiro. O robô foi pouco, meu parceiro. O robô, o robô, o robô. O robô, o robô. O robô ia cair, rapaz. O robô, o robô. Como é que eu ia cair se eu tava lá do outro lado, porra? Mas o engraçado, o engraçado é que nós estamos jogando SPAD. Daí se não mata, aí... Para, para. Por que que não joga só? Para, 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 porra. Eu não falo de 762. Preciso de capa, velho. Tá muito inflamado esse teu ego aí, hein? Não tem nada de inflamado. Aqui tem, aqui tem. Só falo de 32. Achei capa. Tá matando, a gente tá achando a balanda, né? Preciso de mais 9mm aí, velho. Pra vocês verem aí. Fala a verdade, meu parceiro. 3x aqui, ó. É... Vou ver a próxima. Ó. Agora eu vou. Preciso de 9mm. Fala pra vocês, turistas. Ui! Nossa senhora, mano. Nós ensinando, velho. Meu Deus do céu, velho. Você viu? Você já sabe da verdade, velho. Eu não gosto de brincadeira. Foi mal, pô. Eu juro que foi sem querer aí. Essa foi sem querer mesmo. Juro que você é diferente. Hum, eu acho que não, hein? Ah, velho, gente. Pior as coisas não, graças. Eu tenho a minha, ó. Eu não tenho a minha, eu não tenho a minha. Eu não tenho a minha, eu não tenho a minha. Ai, é o cara que... O que é aqui, pô? Tira a cara, galera. Tô cover já. Tô aqui dentro. O cara fez granada aqui dentro. Tá aí fora. Tá aí fora. Deixa eu vir não, doido. T4. Aí, o cara. Correu. Boa. Para, 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 para. Morreu já. O Lenido morreu já. Guys, 4. Não, não. Não, não. Eu tô com mochila. Tô com gás. Tá bom, tá bom. Mochila nova de gás do teu lado aí, se quiser renovar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou trocar. Ai, não morro, guys. Tá jogando solo, Luz? Tô jogando não, mano. Tô mexendo nos negócios aqui, mano. Ah, meu Deus. Nada, não. Nada, não. Vamos ver o gás agora. Tá saindo rapidão. Acabando o estilo. O gás 5? O gás 5 não aguenta muito, não. Olha o carinho que a gente não fala, mano. Eu falei pra vocês, pô. Vocês estão indo na área, cara. Falou não? Eu não ouvi, não. Falei sim. Eu não ouvi. Olha o marcado lá, pô. Falou o cara no morro. Não, o cara no morro, no marcado. Vamos pegar 6, vamos pegar 6. Eu tô falando o que você falou. Eu escutei. Pois é, então. Os caras aí estão chapados as ideias. Nem falou nada. Para de mentir. É, o Lenido escutou a coisa. Conversando com o Luz, cara. Falou. É mentira, rapaz. Para de mentir. Opa. Salve pra quem tá vivo, hein. Dois mentirosos. Para de fazer, para de fazer. Salve pra quem tá vivo é foda, hein. Hã? Caralho. A princesa, a rainha Elizabeth se sentiu. A rainha Elizabeth se sentiu um pouco constrangida agora. O cara, velho. Vê se vocês veem os caras que morram ainda. Mas tem bastante gente pra catar, né? Os caras aqui, tá? Aqui, ó. Vejo. Olha. Poxa, três tiros. Três tiros. Mentira. Três tiros de sniper, o cara não caiu. Agora eu sei como que eu vou. Agora você sabe como que eu me ensino com as minhas coisas, né? Lá na frente do drop. Derrubar alguém lá. Vai, fuça as coisas do Luz, mãe. Vai. Aí eu gosto muito de falar do Luz é mal, mas esquece que ele é um putozinho, né? Fica no meu verbo, tá? Como é que esse cara não caiu? Eu quero saber desses caras que estavam no morro ali no pingado laranja. Cadê? Já forreiro, será? Me tiram uma volta, hein. Eu vou pegar aqui embaixo. Não, já tá fechando. Fica aqui pra nós ir pra ser. Num lugar só. Cadê a motoca de vocês? Eu, tá aqui. Tem a outra aqui, ó. Tô com cinco smoke, né? Vai ajudar um pouco. Vamos ver onde vai fechar. Eu vou pegar a motoca que vocês deixaram aqui. Ah, não, doido. E agora, como é que faz? Como é que faz? É, agora? Você fala assim, um salve pra quem tá vivo. Toma. Toma aí, ó. Cadê? Cadê? Lá. Eu vou avançar aqui. Mas vai ter que pegar ali assim, ó. Não, mas tá fechando aí pra baixo. Caramba, assou, velho. É, aí vai ficar ruim, pô. Se eles ficarem embaixo dos caras, hein. Mas é que aqui, né? Não tem cover, meu filho. Pois é, mas embaixo também é ruim, né? Aqui tem uma negativa boa, né? Pra mais aqui em cima. Tá, mas não é. Tá fechando aqui, né, mano? Tá sim. Aqui tá. Simplesasso. Aí? Então, eu vou ali pra baixo. Eu vou dar aula só aqui hoje. Beleza, valeu, mano. O cara no drop, o cara no drop. Ai, ai. Ah. De novo, hein? Tô longe, hein. Tá contigo, Nando. Tem que ser rápido, pô. Tem que ser rápido, ó. E tá cover. Vila, Nando? Tá cover, nem precisa desmocar. Os caras fizeram um HI aí. De lado, onde ele tá lá? Por isso. Fazer uma smoke pra tu correr pra cá. Não precisa não, tô safe. Eu só preciso de um colete, velho. Deixa um loot aqui, ó. No drop, Nando, no drop. Tô descendo. Aí, aí. Esse aí que deu o loot, gente. Aí. Acertão. Tá no gás. Acertar um já era. Toma. Toma. Boa, boa, boa. Já era, filho. Já era. Não, deixa, deixa, deixa. O gás vai matar. O gás vai matar, pô. Laranja, laranja. Aí, os caras iam da tua frente aí, Nando. Esquerda, 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 Nando. Esquerda, esquerda. Não, não, tão esquerda. Em cima do... Do coelho. Aí. Meu Deus, Nando. Meu Deus, Nando. Calma, mano. Graças a Deus que começa a gritar, homem. E o outro? Dei ganhar, pô. Minha realta, completar a minha missão. Deixa eu ver se eu matei dois. Bom demais. Boa. Derrubei. Matei direto, foi direto. Boa. Então... Tem só esse gato. Não, tem dois ainda. Marca lá, embaixo do tenente. Você não tem granada? Eu tenho, marca um dia cristão que eu vou fazer. Embaixo do tenente, pô. Embaixo do tenente. Vou jogar uma bug lá na frente. Boa. Nossa, a granada que eu descei aqui nesse cara. Sim, bang. Moto. Da onde moto? Aqui que nós chegou. Ele pode ter ido passeio, pô. Nossa, ele tá bem no cantinho. Não, não. Tá bem no cantinho. Miado, miado, miado. Um de vida, um de vida. Na frente do Nando. Um de vida, um de vida. Boa, caralho. Boa, caralho. Boa, porra. Caralho, completei a missão. Completei a missão, pô. Boa. Seis killzinhas. Aí sim, Leoneldo. Peguei de cinco killzinhas. Dei sete assist, velho. Cancela o pronto. Vou resgatar aqui uma camisa. Camisa da McLaren. E essa barba aqui, fi. E essa barba aqui, fi. Eu vou jogar com isso aqui, pô. Combina mais. Vou no banheiro. Vai lá, vai lá. Credo. Mas é culpa é pra forgar. Mas tá aqui, assim, quem é? Tá vendo aqui, tá? Fiz o que eu tô forgando. Só não vai ser o menino lá. Quando eu subo do emprego. Abre aí, Grasso. Vou abrir. Abre pra nós dar uma volta, hein. Ué, não tá funcionando, não. Tá bugado, então, velho. Eu acho que bugou, velho. Ih, olha lá. Ih, eu... Isso é que eu equipei, velho. Só falta não ter equipado por isso. Bugou. Certeza. Deixa eu pegar o bagulho. Deixa eu pegar essa roupinha aí. Marca aqui, Grasso. Olha lá. Você já marcou? Aqui? Aí não, pô. Vamos cair mais safe. Aguenta? Cair mais safe aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Vamos, vamos, vamos aqui, ó. Aqui, ó. Nessa casa aqui, ó. Não, não. Aqui, ó. Cadê? Nós peguemos o carro aqui e nós vamos pra lá, Dane. Bora, bora. Parece esse novo bairro, velho. Caralho. Ah, acho que já dá pra pular, né? Dá. Quem não veio, não foi. O quê, rapaz? Quem não veio, não foi. Já era. Nossa, velho, tá doendo demais na minha cabeça, velho. O que que é que tu falou que doido? Tem que ver se não. Sinusite, velho. Sinusite. Salve, irmão. E aí, meu parça? Só de boa. Valeu, valeu, mano. Compartilha a live aí. Tamo junto. Brigadão, velho. Tomei uma coquinha agora, né? Fazer uma briga aí, tive que comprar uma. Ô, Lenildo, você bebe, Lenildo? Cerveja não. Olha ali, esse é dos meus. Eu compro vinho, mas dura mais do que esse, cara. Caralho. Cara, eu quero ir em cima. Aí, o doido na garagem do lado, na oficina aí. Pega aí, não deixa eles passarem, não. Ó, eu carguei, eu carguei. Olha, eu peço bala. Acabou a bala, a bia, acabou a bala. Ganha, 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 ganha. Ai, que susto. Uh, graxa. Sustei, pô, foi mal. Vai, skit, skit, skit. Ah, não, graxa. Pega aí. Não, não, não. Você ficou gritando, pô? Ficou gritando, eu apavorei aí. Atirei no Nando, velho. Porra, até eu ali, eu atirei. O cara aqui. Tá bom, cara, é eu, cara. Fazer os dois carros aqui, não precisa dar cigarro. Tá ali, tá ali, tá ali. Coitado, Nando, velho. Cara, velho. Quase que eu matei o Nando, eu ia falar que foi sem querer, velho. Bora, bora, aranha, bora. Vamos deixar algum lugar. Aí, ó, nesse marcado, o laranja tem cara, pô. Vamos ali, vamos ali. Vai, cadê o Armando? Vamos lá. Alguém tem kit? Tem nada. Eu tenho, kit full. Olha, ó. Ok, ó, aqui dentro. Eita! Eita! Acho que eu vi um cara pra cá, hein. Tem mais? Não sei. Eu atirei na smoke aí, vai que ele tava duro, né? Tá certo. Doitito. Doitito, trece. Oh, quem quer, quem quer, quem quer? Eu quero. Eu quero. Dei. Valeu. VSS Tigre. Que? VSS? É. Não, não, não. Eu acho que eu não vou não, pô. A bala dela acaba muito rápido. não sei por que é, não sei por que acaba tão rápido assim toma acaba ela é rápido então em cima do prédio deixou sem arco tomou de outro e aí Lenedo, beleza? beleza é o que eu mais tenho beleza é o que eu mais tenho vagabundo do Elim, beleza beleza nossa, não tem Kist toma é o único que eu tenho não, não, pode usar vou dar bandagem aqui tá no prédio ainda tá no prédio aqui ainda você não tem kit, Nando? olha o Nando, cara você não tem kit, Nando? não, não tem não o Nando tem a skin da 24 tá no prédio, safado olha qual a skin? no no parquídez a 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 não vai roxar cara, eu tô muito na merda muito na merda tem que deixar eles virem, não adianta que nós gostar o do Fred, o lazare tem que deixar eles virem não adianta nós virem ah não onde que tá esse cara oi Luano veio a granada voando aqui tô ruxando só a cor quase pelada não vai dar bom não tem outro time é o Duelinho o A.S. matou o Duelinho tem que passar vai lá mano vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos vamos passar o muro aqui o meio da escada Ah, que fora, véi. Foi. Foi direto? Foi direto, meus queridos. Tomou esse, bonito, hein. Ele passou e me viu. Quando ele voltou, eu já tava focado nele. Se lascou, filho. Tomou só um ano na jabiraca. Paguei 24, o que você quiser. Era o Vibe? Mentira. Era o Vibe? Olha aqui o loot. Olha o loot dele aí. É escrito? Verdade. Vai. Pra tá molezinho. É. É isso. Acabou com o Vibezinho. Que bichinho. Ai, também. Tava todo miado. Ué, cê viram? Não tem kit? Olha lá na live. Ai, que daí? Meu Deus do céu. Tava todo miado. Quando é assim, né? Eu vou ter que sair, véi. Eu já tenho 6x aqui, ó. É o quê? 6x aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Eu já tenho, pô. 6x já tenho. 6x, 6x, 6x. Ah, eu vou ter que sair. Eu nem vou usar o kit aqui. Não deve ter mais ninguém aqui, não. Outra 6x. Pega o kit aqui. Pega o kit aqui, ô, Lenildo. Valeu. Só tenho mais 10 minutos pra jogar, só. Feliz, recompensa. Vamos lá pegar aquela B1. Vou nem rilar. Vila, pô. Não, eu vou ter que sair, pô. Você precisa de 5x, 5x, 6x aí, Tenente? Não, só foi o 7x. 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 Provou o kit? Não. K2. Novinho. Quero. Comigo aqui. Mas tem que passar. Uh, achei um boletim de trade, que delícia. Olha o negócio. O que? Achei, achei, achei. Ih, não tá nada, pô. É o que? K2. Vai comigo. Achei outro aqui. Ah, marque aí teu pedro, marque aí teu pedro. Vou ter que vazar. Aqui, ó, marquei, ó. Outro. Vou vazar então, vou ter que ir lá buscar o nené e buscar a mulher, pô. É só hoje, só. Semana que vem também vai ser assim. Cadê o K2? Marcado, hein. Não tá marcado, não. Não, pô. Não faz isso não, caralho. Por que? Tu não vai sair, pô? Sim, mas não precisa matar, caralho. Agora vou ter que te denunciar agora. Ah, cara falso, velho. Ué, você me matou, eu tenho que denunciar, velho. E aí? Pode olhar lá na live, tá? Denuncia lá, pô. Nome próprio, abuso verbal, anti-jogo. Não me surpreenda mais não. Eu sei que tu é desse mesmo. Tu acha que eu não lembro daquele dia do Light lá? Reportei também. Matou também. Falou, então. Falou. 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 Já é, rapaziada. Valeu que assistiu a live aí. Tamo junto aí. Até a próxima live. Valeu. Falou. Fui. Fui.